Anota a placa, você vai ver o que vem agora Desculpa, Tânia Oi Tânia Desculpa, perdão Você não fazia pilates comigo no centro? Nossa senhora, igualzinha a você Com a máscara não dá pra reconhecer as pessoas Perdão, viu? Desculpa, Tânia Desculpa, até mais Encalhada Que isso? Encalhada? Imagina, já foi olhar Já foi olhar Encalhada Ah, encalhada Esse daí que passou agora? Olha lá Que ele mexeu com você também? Ele vê, mas como eu vi Ai, ai, ai Obrigada, viu? Bacanagem com a Dilma Nem deixou relar assim, você A hora que eu cheguei pra relar, você já tipo Sai fora Ele botou na menina, não é possível Ela nem viu Ela ainda fizeram uma selfie lá deles Olha lá Que que é isso, gente? É Dani, né? Tchau, obrigado, viu? E ela foi embora Ela foi embora daqui a pouco Envaleceu o metrô Corre Corre lá Já era tarde isso aí, né? Muito bom, cara Muito bom Cíntia Cíntia? Paula Paula? Paula Ai, mano, que vergonha Você fez a fila de inscrição do Enem? Não era você? Você não foi fazer o Enem domingo? Não Eita, desculpa, confundi Desculpa, Paula Não, não Perdão Vou até embora Fiquei até com vergonha Olha lá Olha lá Passo de bode Ele pegou quatro pessoas pra fazer isso Que louco Pepino Ih Quem? O bravo O menino de babá Ela não gostou, não De gomia Ó, pra onde ele foi? Ó lá Pra as árvores Vamos lá Vamos lá É isso aí Faz a gangue Agora eu quero ver E não tem nem colher isso aqui Vagabundo Não quer bater nele Ó lá A mãe é braba, hein? A gangue no barco de bode Bate nele agora Porque ela quase foi atrás de você Meu filho Eu vi Fiquei morrendo de medo Olha lá Ela procurando a plaquinha ainda Ai, meu Deus Vacila, vacila